Olá a vocês, aqui é o professor Rafael na primeira aula de tecnologia pelo Google Classroom Nessa primeira aula eu preparei aqui para vocês um mapa mental, que é um Mind Map na qual eu vou explicar como funciona um mapa mental utilizando como tema a redação de língua portuguesa do Enem Eu preparei um mapa simples com uma ideia central e 12 subtemas puxando da ideia central Esse é um tipo de mapa mais simples que existe Então qual é o tema trabalhado nesse mapa? Os 12 erros que destroem a sua redação do Enem Então daqui dois anos, ou talvez até esse ano, não sei se vocês se inscreveram como treineiros Mas é bom já ir pensando nisso Como se inscrever para a redação e participar para treinar para quando chegar no terceiro ano do ensino médio vocês terem uma chance de ingressar na faculdade Então vamos lá, esse é um mapa mental O que é um mapa mental? É um esquema que vai ajudar você a organizar suas ideias Para que você tenha uma forma de explicar um conteúdo Ou mesmo de memorizar um conteúdo de forma mais fácil Então aqui a ideia central são os 12 erros que destroem a redação no Enem Então começando pelo erro número 1 Que está na cor amarela Não ter um título adequado ou esquecê-lo Título é uma coisa que você tem que deixar para o final Porque se você escrever um título E depois ir em uma linha de raciocínio errada no texto Depois fica difícil Não tem como apagar o título E aí você vai acabar fazendo uma redação com título inadequado E se você deixar de colocar o título também Você vai perder muito ponto Ou se você colocar o tema, o assunto no lugar do título Também está errado Então é um erro gravíssimo, tá? Erro número 1 Erro número 2 Na cor rosa Não saber iniciar um texto Muitos iniciam com hoje em dia Nos dias de hoje Nos dias atuais Atualmente Esses tipos de início não é muito aconselhado Para você começar um texto de redação argumentativa Os melhores inícios são É notório que Nota-se que Percebe-se que E assim por diante Mas como a aula hoje não é de português Mas sim de como pensar um mapa mental Então eu não vou focar muito no português, tá? Então Terceiro grande erro De como destruir a sua redação É não estruturar o seu texto em parágrafos Pelo menos Quatro a cinco parágrafos Tendo como primeiro parágrafo a introdução Dois ou três parágrafos de desenvolvimento E o último Uma proposta de intervenção Uma solução para o problema Muitos não dão essa solução E o seu texto fica incompleto Perde-se muito ponto Porque eles pedem argumentativo Então você tem que resolver o problema no final do texto Esse é um erro Esse é um erro gravíssimo Erro número quatro Talvez esse é mais grave ainda Escrever com linguagem informal Vícios de linguagem Termos da fala Como tipo Né Aí E você repete esses termos ao longo do texto Fazendo com que ele seja Destruído Explodido Então esse daqui ainda é o pior Mas vamos lá E tem outros erros piores ainda Fica até o final do vídeo E deixa o seu joinha aí Porque esse vai valer a pena Erro número cinco Não saber usar os conectivos As conjunções As locuções coordenativas O que é isso? São aquelas palavrinhas que ligam as ideias Mesmo que Ainda que Embora sendo assim Ou seja Depois disso Enfim Finalmente São as palavrinhas que ligam as ideias Certo? Ainda que Por outro lado Essas palavrinhas são Conectivos e locuções coordenativas Elas coordenam as ideias Certo? Contradizendo Ou então Afirmando Negando Concluindo Adicionando Então esses são os conectivos Tá? Se você não souber colocar o conectivo No lugar certo Seu texto vira um Frankenstein Todo desconexo Ok Erro número seis Fugir do tema proposto Perder a linha de raciocínio Se você falar de outra coisa Que não seja o tema que está sendo proposto Sua redação vai por água abaixo Certo? Ou então se você começar falando daquilo E depois você desviar Por outra linha de raciocínio Por outro assunto Outro caminho Também o seu texto vai por água abaixo Ok Número sete Não escrever com coerência Fundamentar os argumentos com a verdade Quer dizer Você fala coisas que você nem sabe se é verdade Se tem fundamento Falar de ideias absurdas Incompletas Ou sem noção Né? Um exemplo Teve uma aluna minha uma vez que escreveu Sobre feminicídio Continuarão existindo mulheres mortas Morreu ou continuou existindo? Não sei Ela falou um absurdo Né? Então tem que tomar cuidado para não falar besteira no texto Escrever sem coerência Oito Repetir ideias Usar pleonasmo vicioso Falar palavras desnecessárias Repetidas Né? Falar prefeitura municipal da cidade Se é prefeitura Já é da cidade E já é do município Então usou três termos repetidos na mesma frase Isso é o pleonasmo, tá? Isso é um erro grave também Agora vem um erro mais grave Eu acho que de todos Na cor vermelha Usar a pessoalidade Escrever o seu texto em primeira pessoa Do singular ou plural Eu acho Na minha opinião Nós sabemos Então não pode colocar o eu no texto Nem o nós, tá? Se você fizer isso Você está perdido Seu texto vai por água abaixo Seu texto explode Detona Já era Não vai fazer nem 200 pontos Isso se não zerar Qual é o ideal? Você escrever com Hífen Tracinho S-E Sabe-se que Percebe-se que Nota-se que Não eu percebo Eu sei Certo? Sabe-se Alguém sabe Menos eu Você nunca pode colocar o eu Você tem que colocar genérico Sabe-se Alguém sabe Não quero dizer quem é que sabe Alguém sabe É claro que eu também sei Mas eu não posso colocar o eu lá Senão meu texto vai por água abaixo Erro número 10 Não ter uma bagagem cultural Não ter leituras Não assistir notícia Não ler livros Não ler revistas Não ler jornais Não ler nada Só ler o WhatsApp É o cara sem cultura O que ele vai escrever na hora de fazer o texto Se ele não tem nada na cabeça dele Ele não acumulou bagagem nenhuma Ele vai dar um branco Então o que ele vai fazer? Ele vai copiar trechos do texto base É aí que ele se lasca Porque não pode copiar trechos do texto base Que a sua nota vai por água abaixo Então esse é um erro gravíssimo também Que não pode ser cometido na redação do Enem Erro número 11 Não ter uma tese Uma ideia central É aquela ideia que você vai colocar lá no início No primeiro parágrafo Que você vai defendê-la ao longo do texto Certo? E o último erro Não menos grave É escrever em outro gênero Esse é o pior Porque se você escrever em outro gênero Zera a sua redação Ele pediu argumentativo E você escreveu um artigo de opinião Uma notícia Uma reportagem Um poema Ele quer Ele quer uma redação Dissertativa ou argumentativa Ele não quer um poema Certo? Então se você mudou o gênero Já era Zerou Sua redação vai por água abaixo Então gente Esse é o mapa mental Vocês viram que a partir de um tema Eu puxei várias setinhas Deu pra perceber isso Olha lá Os 12 erros que destroem a sua redação do Enem Eu vou deixar esse arquivo pra vocês No Classroom E aí eu vou pedir que vocês montem um mapa mental A partir de um tema central Que eu vou passar pra vocês Tá? E aí vocês vão criar um mapa mental Com no mínimo No mínimo Dez setas Partindo desse tema central Ou Com 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 Outras setas Partindo dos temas secundários Que aí já é um outro mapa mental E eu vou passar também O link Do Do site Em que eu fiz esse mapa Eu fiz pelo celular Mas Você pode fazer pelo computador também Mas pelo celular Você tem que Utilizar Na aba Na lateral direita Do seu navegador Você tem que colocar Para computador Pra ele te dar a versão de computador Mas se você tiver como fazer pelo computador Melhor ainda Ou vocês podem fazer um mapa mental Uma folha de sulfite mesmo No papel E tirar uma foto E enviar pra mim Aqui pelo Classroom A ideia é que vocês montem mapas mentais Para Que vocês possam resumir as ideias De forma mais sucinta Mais objetiva e direta Que fique mais fácil de memorizar E de explicar para o outro também Tá? Então a aula de hoje é curtinha Sobre mapas mentais Eu vou passar o tema para vocês Tá? O tema Que eu quero passar para vocês Hoje Na qual vocês vão montar um mapa mental É Saúde psicológica O que fazer Ou Você pode escolher Saúde psicológica Ou Você pode colocar aí Autoestima Então Você escolhe E aí A partir desse tema primordial Você vai criar setas E você vai É Montar o seu mapa mental Pode ser no papel Folha de sulfite Igual eu falei Ou pode ser pelo Meio tecnológico Igual eu fiz Utilizando um site Que eu vou deixar o link Aí para vocês Ok? Então Um abraço Fiquem em casa E Vamos torcer Para logo logo A gente Se ver aí Ter aula presencial Fui Tchau 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 Tchau